Olha lá, saiu, saiu, baitei, 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 saiu, 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 mo Aqui, mo, baitei, otário Acho que aqui são dois Dois gorilas que viveu aqui Mano, tava a banda É o M-Bongo E o outro, vamo lá Aquele lá é o M-Bongo e esse aqui é o N-Gag Da Lady Gaga Na live do Esquipim você pode encontrar agora os Framingo Os Framingo que, apesar do nome, esse aqui tá equilibrando com uma perna só Caralho, God Na verdade todos estão com uma perna só Filha, eles só tem uma perna, cadê? Cadê a mamãe? Amor, eles só tem uma perna Não, amor, ele tem duas É que ele fica descansando uma enquanto a outra Caralho, aí é Next Level Aí daqui a pouco ele troca Nem, aí não, não acredito nisso Ele descansa uma perna E aí, ó, a perninha dele ali, ó Vendo, descansando Mi, acorda, Mimi Mimi dormiu no sono Mano, aí não Então, podemos ver aqui os Flamingos Que estão descansando uma perna Estão reabilitando os Flamingos aqui de uma perna só Se eles chutarem, dão voadora Cada chute de um Flamingo desse aqui é uma voadora O que vem primeiro na sua cabeça a lembrar dos Flamingos? Bom, em nossa imagem mental, os bichos provavelmente estarão paradões Em uma perna só Cobrindo a água com o seu bando Como se fossem pedaços de algodão Doce E isso não é um senso comum Eles realmente vivem boa parte das suas vidas nessa pose imóvel De saci pererê Podendo ficar assim por várias horas Até mesmo dormir na mesma posição Bom, galera, então esse é o Flamingo Foi a primeira Wikipedia que a gente trouxe aqui do canal Vocês estão podendo... Meu! Aí lançou o barro ali Ai, meu Deus Caralho, que barroso Quero ver quem viu qual foi o Flamingo que lançou o barro No momento que eu falei Esse aqui É o Pato Real É É uma ave Anseliforme que habita áreas temperadas subtropicais da América do Norte As péssicas têm um forte dimorfismo sexual Que isso? Tendo os machos uma cabeça da cor Que isso? Verde Ah, os machos têm a cabeça verde Asas e barrigas cinzentas Enquanto as fêmeas têm uma plumagem castanha salpicada Então, os machos são esses da cabeça verde E a fêmea é aquela ali, ó Essas cinzas aqui Então já sabe, já aprendeu Aqui é tudo macho É Será que o cara com a abelha quase me atacou? Aí é o que acontece com a pessoa Olha o tamanho da areia da chupa Bom, essa árvore é uma árvore da espécie caule Elas costumam crescer os caules sem parar Mas ela cresceu aqui mesmo Não foi plantada aqui Bom, voltamos aqui ao Esquipinho Nath, irmãos Estamos no Angolan Columbus Certo? Eu nunca vi essa porra desse macaco nem na televisão, meu irmão Qual que é o nome? Olha que bonitinho, com filhote, mãe Ali com filhote ligado Ih, é mesmo, tá grudado o filhote Se cair lá embaixo já era, mano Daqui, se cair já era, velho Ih, maluco Mandou o golpe Caralho Tá loucão, tá loucão Aí, ó Tem mais macaco no alto aqui, ó Aquele ali, ó Nossa, você é bonita, hein Dourado com preto Você é tipo um mico leão bombado, tá ligado? Aquele ali é o lobo macaco E esse aqui é o laser Vou passar aqui pra você, né, filha Que não tenho conhecimento O laser monkey, ele é conhecido como o macaco mais veloz da savana Que ele consegue pular de árvore em árvore na velocidade de um laser E o wolfmonkey, ele trabalha como se fosse um lobo Ele anda em bandos Tem o wolfmonkey mestre Que é o lobo E ele ataca, né Por isso que ele é considerado um lobo Bora Isso aqui é o olhar de... Ah, se eu te pego Chega assim, ó Pego Mano Tô falando aí com vocês Estou armando um maratouca Para pegar esse extremer Que está no meu zoológico Caso ele demole Estarei pegando ele E levando Para se dar na cabeça Ok Esses aqui são os... To feed To feed capuchim Esses macacos aqui Eles se alimentam Não só de... Não só de verdura, frutas e vegetais Também ele gosta de um caputino Pela manhã E um antes de dormir Esse é o Tifu e caputino O GAT5 foi visto Algum deles jogando Fortnite Mas ainda não foi comprovado cientificamente Já que eles não colocaram ainda o notebook aqui Para ver se realmente eles seriam capaz Mas esse aí é o Tifu e caputino Porra, aí tá de sacanagem Ele dormiu Meu amigo Se ele dá uma corrida aqui Eu caio para trás É de verdade Essa cataruga aí, maluco Cuidado aí Ali um sapo Ali Mano, eu tô achando que é falso, velho Ali, ó Debaixo da pedra Só a ponta do míssil Aí, ó Na frente, ó Não é sapo, não É o que isso aqui? Seu Largatixa Quem tá conseguindo ver? Largatixa, pô Comia lá Ah, mano Golden Armadilho Lizarde Porra Largatixa Mas já sei o que eu vou fazer Vou colocar Insetos Vídeo de insetos E vou baitar ele Vídeo de insetos Eu sou um gênio Deixa aqui, ó Isso Vem aqui, seu trouxa Pode vir Que eu sei que tu tá vendo Vem Olha lá, já começou a mexer Olha lá, ele já viu Vem aqui comer Que eu sei que é isso que tu quer Já mexeu Já consegui alguns movimentos seus Vem aqui pegar essa mosca Vai garotear? Mano, tô com medo de vir um gigante aqui E bater na tela aqui Me dá um susto Vou fingir que ninguém tá vendo, tá? Vou te tirar daí Vou baitar ele Se liga, amor Se liga, filha Ah, não dá pra deixar aqui em cima Tô com medo do iPhone aí de base Calma Calma Vamos sair devagar Vamos sair Vamos sair Vou baitar ele Vou baitar esse aqui Cadê o daqui? Olha lá, saiu Saiu, baitei, baitei Saiu, 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 mo Aqui, mo Baitei, otário Trouxão aqui Ele vai esperar a barata passar, ó Aí, você quer ver um animal Que não sai da toca? Isso aqui é skip, mané Dá seu show aí Ih, vazou Valeu, mete o pé Era só isso que eu queria Já te vi já, mané Também ela vazou Porque entrou uma porra de uma propaganda Porra, entrou uma merda de uma propaganda É ele ali? Onde está, cara? Nem fudendo É as tata Caralho Mano, está muito perto Mano, eu tenho medo dessa porra Pra achar o vidro Tem medo do outro vir aqui Dar o golpe, filho Caralho Ih, levantou Ih, meteu o dormidão Ó, maluco Dá um salve aqui pra live aqui Não vai mandar um salve não Vai mandar um salve pra rapaziada não Dá um salve aqui pra galera Tá só na folhinha aí, né? Só no verdinho Tá nem aí, então Mas siga no verdinho Essa planta aí tá boa mesmo? Tá mandando tudo pra dentro Ó Cheguei aí pra mandar um salve aí pra rapaziada Ih, cara Dá um golpe aí Ficou longe Afastou, hein? Ih, vai O maluco voltou e afastou Caralho, muito grande E aí Sem batida Que senão vai entrar em choque Ó, chega bem pertinho Vamos lá Vamos lá Você tá apaixonado Não, eu ia levar aí pra fazer uma live comigo, né? Olha ele, tá Dá uma olhada aí No olho aí Caraca, ele dorme caramba com a gente Mano, não é régua não, maluco Hã Cai pra dentro Vem aqui do outro lado aqui Do espelho aqui pra tu ver Vem afobado assim não Vem afobado assim não Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo aí, mano Mas que isso? Tirar uma foto contiga Calma aí Uma fotinha só, né? Deixa eu tirar aqui rapidinho Ó Aí, maluco E ele é o Skip Também conhecido como Shibin Se tu bater de frente com ele É o seu fim É o rei do Battlegrounds Top 1 S.A.